Fala galera, beleza? Aqui com vocês, mais uma vez, o professor Hernani, com uma bola de futebol. Bom, antes de mais nada, eu sou um péssimo jogador de futebol. Não vou nem falar que sou jogador, eu sou muito ruim mesmo. Galera, agora é o seguinte, mas essa bola vai ajudar pra quê? Pra explicar mais uma parte da física, que é a parte sobre energia, mais especificamente, energia mecânica. Vem aqui no quadro, por favor. Energia mecânica, o que é energia mecânica? A energia mecânica vai ser energia potencial mais cinética. E se isso aqui é um sistema conservativo, ou seja, não existe nenhum tipo de atrito que vai roubar energia, essa energia mecânica vai ser constante. Vai ser mesmo em todos os pontos do nosso sistema. Vou falar mais sobre isso. Bom, então por definição, a energia mecânica permanece constante, até, já falei, na ausência de forças dissipativas, no caso se refere a atrito, recessuar, apenas ocorre a conversão entre suas formas cinética e potencial. Eu quero referir o seguinte, quando eu falo potencial, você refere a duas energias potenciais. Tem a potencial gravitacional e a potencial elástica, a que você refere a mola. Como nesse caso aqui, não estou falando sobre mola, então vou me deter a potencial gravitacional. Foi? Muito bem, então vamos considerar que o sistema aqui vai ser conservativo. Temos então, pessoal, aqui, uma montanha russa, correto? Vou botar essa bola aqui e analisar dois pontos. Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Olha só. Nesse ponto, eu tenho que energias? Aqui eu vou ter energia cinética e potencial. Mas repara só, ele não tem aqui movimento. Não tem velocidade, então não tem cinética. Zero. Mas tem altura em relação ao chão. Vou lembrar, pessoal, que a energia potencial é mgh. Vamos lembrar aqui, que é bom lembrar, né? Vamos lembrar aqui no cantinho. Vou lembrar que a energia cinética é o quê? mv2 por 2. E a energia potencial vai ser o quê? mgh. Contou dizendo, a cinética é associada à velocidade. Se tem velocidade, tem cinética. Se está parado, conta a cinética. Zero. A potencial gravitacional está associada ao quê? A altura. Se tem altura até o chão, então tem potencial gravitacional. Legal. Onde eu quero chegar? Quando essa bola começa a rolar, ela vai ganhar velocidade. A cinética começa a aumentar. A altura não está diminuindo. A potencial começa a diminuir. Desceu mais um pouquinho. Está mais veloz a bola, porque tem a gravidade atuando, puxando a bola. Ela está mais veloz. Mais cinética. Potencial? Menos. Mais embaixo, mais cinética. Menos potencial. Mais embaixo. Aqui vai ser o ponto máximo. Que ela, ao passar por aqui, vai ter velocidade máxima. Vai ter o máximo da energia cinética e o mínimo da potencial. O que eu quero que vocês percebam é uma transformação energética, que eu falo na química, que Lavoisier disse. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse princípio eu posso trazer tranquilamente para a física, meus amigos. Aqui, a energia vai ser conservada. Admitindo que não tem atrito, a energia total em cada ponto aqui vai ser a mesma. A energia mecânica aqui, pegou a mecânica aqui, pegou a mecânica aqui, pegou a mecânica aqui, pegou a mecânica aqui. Pegou a mecânica aqui. A energia mecânica, a energia mecânica vai ser constante. A cinética, mais potencial, vai ser constante. Então, por exemplo, você começa com 100 joules de energia. 100 joules de energia. Quando descer, vou dizer que ele diz cinética, foi 10 joules. Potencial vai ser quanto? 90 joules, pode dar 100. A bola vai estar mais embaixo. A cinética aumentou, passou para 20 joules. Quanto é o potencial? O sistema conservativo, 80 joules, pode dar 100. Mais embaixo, a cinética passou para 30 joules, minha gente. Quanto será potencial gravitacional? Hein? Claro, 70 joules. Então, o senhor, o único que eu quero dizer para você que a soma da cinética, mais potencial, está aqui no quadro. Está aqui no quadro. Cinética, mais potencial, é mecânica. Ela é constante. No sistema conservativo. Desprezando, nesse caso, qualquer forma de atrito. Correto? As forças dissipativas. Enfim. Então, a energia mecânica vai ser sempre a mesma em todos os pontos. Em todos os pontos. Até o final. Correto? É o que eu quero chegar. E isso, então, é o que acontece com essa bola. Eu pego. Se eu solto ela, ó. Ó, beleza! Ela só não conseguiu ultrapassar aquela montanha. Sabe por quê? Porque isso aqui, na verdade, é um sistema não conservativo. Atrito. Isso aqui, em termos práticos, tem atrito. Então, se você dá uma energia, ó. Ó. Não conseguiu. Não conseguiu. Porque, nesse caso aqui, de mecânica, não é constante. Mas, se ela fosse constante, eu posso afirmar aqui, a energia mecânica aqui é uma. Mecânica é menor. 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 Ou seja, vai se perdendo energia ao longo da trajetória. Sabe como você está no parque de diversão? Como se era criança. Descia lá no escorrega. E ao descer o escorrega, subia, aí descia e sentia que seus fundírios ficavam aquecidos, não é verdade? Por quê? Porque você atritou com a tábua, com a madeira. Esse atrito significa que você gastou energia. A tua energia lá no início, lá em cima, não é igual no final. No final vai ser menor. Porque no atrito, você vai perder energia. Aconteceu aqui agora. Mas eu estou considerando que esse sistema aqui fosse conservativo. Aí, em todos os pontos, a energia vai ser a mesma. Ele conseguiria tranquilamente ultrapassar o obstáculo. Para ultrapassar o obstáculo, eu vou dar uma energia extra. Em vez de largar a bola, eu vou dar um impulso. Dou um impulso. Quase consegue. Mas eu sou um cara insistente. Vou dar um pouquinho mais de impulso. E foi. Que lindo. Então, quando eu dei o impulso, eu aumentei a energia cinética. Aumentei a energia mecânica. Se for conservativo, como já disse, a energia mecânica seria a mesma em todos os pontos. Mas, nesse caso, que é a uma dissipação, a um atrito, quando a energia mecânica, ela vai diminuindo em cada etapa. Vai diminuindo em cada etapa. Então, essa diferença de sistema conservativo e não conservativo. O conservativo, a energia mecânica vai ser constante. Sempre há mil de cada ponto. E o não conservativo? A mecânica vai ser cada vez menor em cada ponto, em função dos atritos que vão agir ao longo da trajetória. Foi? Então, pessoal, isso é a energia mecânica. Espero que tenham entendido. E até a próxima aula. Um grande abraço. Até mais.